D-d-d-d-d-d-d-d-d-dj2z, solta, solta, putaria, porra E-aê, WL7, manda pra aspirar, cachorro Rapazinha atrás da escola que eu arrebentei com ela Doidou pra te foguetar, acabei com a vida dela Botei a cabecinha, a novinha entrou em pane Lá vai virar o canal, pelo da pute aí Lá vai virar o canal, pelo da pute aí Lá vai virar o canal, pelo da pute aí Lá vai virar o canal, pelo da pute aí